Se você já viajou de avião, provavelmente sabe como os assentos podem ser desconfortáveis para quem não voa na primeira classe. Além disso, sempre existe aquela criança que só faz barulho e alguém que fica sempre te cutucando. Coisas pelas quais quem viaja no seu próprio jatinho não precisa passar. Já imaginou como deve ser estar viajando em cima das nuvens em um banco de couro, fazendo o que quiser e tendo como destino um lugar muito exótico? Bem, hoje vamos te mostrar um pouquinho de como as pessoas que possuem jatinhos particulares viajam. Além de todos os custos que esses luxuosos veículos aéreos acarretam todos os anos. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha pra gente pra nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo o custo real de possuir um jato particular. Caso você pretenda adquirir um jato particular, deve ter em mente que não gastará apenas com o valor inicial ao adquiri-lo. Mas também terá que pagar por cada pouso e decolagem realizado. Além dos custos com o hangar e várias outras coisas, afinal se você está pagando 100 milhões de dólares em um avião, com certeza não vai querer deixá-lo desprotegido da chuva. E tudo isso gera um gasto com cerca de 81 mil dólares anuais. Caso você queira que o seu jatinho esteja à disposição para decolagens no aeroporto internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, terá que desembolsar até 12 mil dólares mensais, que totalizam 144 mil dólares por ano. Voar também é um empreendimento perigoso, então você precisará contratar um seguro que deverá cobrir os danos causados ao avião e todos os seus sistemas, o que gera mais um gasto de 34 mil dólares. Já os custos de combustível variam de avião para avião, mas um único enchimento pode custar cerca de 53 mil dólares. Claro que tudo isso é muito importante para que o avião funcione bem, mas ele não conseguirá sair do lugar se não houver um piloto e uma equipe de comissários de bordo. Calcula-se que você acabará tendo que pagar cerca de 200 mil dólares anuais pelo salário dos seus funcionários, sem contar com os custos de alimentação, transporte, diárias extras e noturnas. Caso você se aventure para um lugar longe e decida passar um tempo por lá, também terá que pagar para a sua tripulação voltar para casa. Todas essas taxas são apenas algumas essenciais, que já podem ser incluídas no planejamento financeiro. No entanto, manutenções sempre surgem, ainda mais se você optar por obter um modelo que já tenha algum tempo de uso, economizando um pouco no ato da compra. Caso algum dano com o parabrisa surja, você poderá pagar até 60 mil dólares, ou caso um pneu story, mais 8 mil terão que ser desembolsados. Apesar de todos esses gastos apresentados já serem esperados, você precisa se planejar e juntar dinheiro para primeiramente comprar o seu avião. Alguns modelos estão disponíveis atualmente no mercado, e talvez um dos mais cobiçados seja o Cessna Citation XLS. Por cumprir bem com as funções esperadas por quem desembolsar 14 milhões nessa aeronave. Com esse dinheiro, você poderá aproveitar a companhia de mais 7 pessoas consigo, além de 4 membros da tripulação. O modelo é considerado um pouco desatualizado quando comparado com outros mais novos, mas é muito procurado por poder ser encontrado por até 4 milhões de dólares sem modelos com alguns danos de uso. Se você voar 200 horas a cada ano com este modelo, o que equivale a viajar de Londres e Los Angeles cerca de 15 vezes, terá um gasto de 865 mil dólares anuais, para manter os custos citados anteriormente, já que o modelo gasta em torno de 15 centavos de dólar a cada 1,6 quilômetros. Mas agora, caso você deseje viajar um pouco melhor do que um velho Cessna Citation XLS, poderá desembolsar um pouco mais e adquirir um Guff String G650, que pode ser encontrado no mercado com um resfriador próprio para vinhos. A área é de estar com uma televisão de tela plana e muito mais. Os jatinhos deste modelo também contam com uma sala de jantar em uma área privativa, o que pode se desdobrar em uma cama de casal muito confortável se considerarmos que ela estará a uma altura de 9 mil metros do chão. Caso o modelo seja a sua escolha para investimento em um jatinho particular, deverá ter em mente que os gastos com ele girarão em torno de 1,6 milhões de dólares anuais, para que ele consiga operar 200 horas de voo a cada ano. Claro que não é nada fácil adquirir e manter um jatinho particular, mas se formos parar para pensar nos gastos tidos com a aviação comercial, ter um avião com a sua disposição pode acabar saindo bem em conta. Hoje em dia, o fretamento de aeronaves é algo bem comum e pode ser uma opção bem viável para algumas pessoas também. Se essa for a sua escolha, você pode esperar gastar algo em torno de 2 ou 3 mil dólares por hora em um modelo Cessna Citation, considerado uma aeronave de médio porte. Mas agora, se você decidir pelo Gulfstream, poderá pagar até 13 mil dólares por hora de voo. Todos esses valores irão variar de que tipo de voo e experiência cada pessoa deseja ter e também da quantidade de voos anuais que irão fazer. No final, cada um deverá saber o que é melhor para si, sempre levando em consideração a facilidade de ter um jato particular ou de fretar uma aeronave, onde você pode viajar para onde quiser e decolar no seu horário, o que não é possível em voos comerciais. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe para geral. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui numa curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Está aparecendo na sua tela aí dois vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!